Hoje as afirmações positivas são para fazer no momento noturno, para você fazer à noite. Por quê? Porque é muito importante você ter uma energia muito tranquila e muito positiva na hora que você vai dormir. Quando você tem uma noite de sono tranquila, você acorda melhor. E se você programa a sua noite de sono e programa o seu dia seguinte, você definitivamente descansa mais e consequentemente se abre para começar o dia seguinte com essa energia positiva. Então no dia de hoje nós trabalhamos esse processo do final do dia. Eu agradeço por todas as experiências do dia de hoje. Hoje eu me sinto feliz com todos os aprendizados. Eu estou em paz comigo e com a vida. Eu entendo a mim e entendo as pessoas. E é nesta energia que eu me abro para o melhor. Nesta noite eu descanso e me conecto ao meu eu superior. E a partir de agora a minha vida vibra na prosperidade. Eu me amo e me sinto bem comigo mesma. Eu amo a minha vida. Amo as experiências e os crescimentos. Amo também as pessoas que estão ao meu redor. E com esta energia positiva de gratidão, eu me abro para que tudo flua para o caminho do melhor. Porque eu mereço. Porque eu mereço. Eu vivo o meu melhor. E eu dou o meu melhor para a vida e para as pessoas. Assim eu recebo das pessoas e da vida o melhor. Faça essa afirmação à noite. Não precisa ser exatamente na hora que você vai dormir. Mas indiscutivelmente no momento que você está em casa. Faça essa afirmação. Obrigado.